Oi, meu nome é Matheus Fidelis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Amazon EKS. O EKS é a proposta da AWS, de Kubernetes como serviço, e de uns tempos pra cá, de umas semanas pra cá, eu venho estudando essa tecnologia e tentando explorar as possibilidades que ela traz e qual que é a proposta dela no meio de tantos outros flavors de mercado. No vídeo anterior, que eu vou... estou estruturando alguma série de videoaulas que a gente vai separar por módulos. Esses módulos vão ser terraformados e esse quadro específico vai se chamar Terraformando EKS. Eu tô pensando em... é um pouquinho meio aberto. Esse primeiro vídeo, basicamente, ele vai ser uma apresentação da proposta dessa série de vídeos e o roadmap do que a gente vai trabalhar ou não. Então ele é um vídeo um pouquinho mais curto, um pouquinho mais de apresentação da proposta e etc. E... é isso aí. Falando um pouquinho da metodologia, como eu disse no vídeo anterior, eu tenho essa forma de estudar, que é de ler código no GitHub e de artigos técnicos e também fornecer muito código pro GitHub das tecnologias que eu ando estudando. E como isso aqui é uma proposta nova pra mim, eu decidi também não abandonar essa parte posta, ou seja, todos os módulos, todos os vídeos, todas as aulas, eles vão ter... eles vão ser disponibilizados no repositório do GitHub. O repositório dessa série de vídeos sobre o EKS, ele vai estar por aqui em algum lugar. É... e é isso aí. Falando um pouquinho sobre o EKS, ele é um serviço recente da AWS. É... agora... durante esse vídeo em 2020, ele acabou de receber alguma série de updates e ele tá agora avançando pra conseguir acompanhar alguns outros flavors de mercado, que no caso é o GKE. É... até um tempo atrás, ele tinha uma proposta um pouco duvidosa, e até por isso que eu não fui muito a fundo anteriormente a respeito dele. O EKS, ele... por mais que ele fosse um recurso, que ele cobrasse por ser uma coisa como serviço, ainda tinha uma gestão muito manual do Kubernetes. É... você ainda precisaria de muita skill de operação pra gerenciar o seu Kubernetes. E... e isso via contra a maioria das propostas de mercado ou do mesmo tipo de... das mesmas opções dos flavors do Kubernetes, que no caso é o GKE, que ele é total gerenciado, ele é uma mão na roda, e eu conheço empresas que não tem nenhuma... e praticamente ninguém com conhecimentos muito avançados de operações, e mesmo assim conseguiam manter uma plataforma legal de microserviços... ali, de pequeno, médio e forte, com o Kubernetes utilizando o GKE, por exemplo. Então, até um tempo atrás, não tinha muita diferença entre você usar o EKS e você mesmo provisionar o seu cluster na unha, é... e lidar com algumas peculiaridades que hoje ele já estava extraindo melhor. No caso, você tinha... no momento do deploy do EKS, antigamente, você... se... tipo, ele só provia o master pra você. Ou seja, ele era um... um control plane como serviço, um master as a service, não um cover as a service. É... você teria que, tipo, já... você mesmo orquestrar seus autoskill groups, você teria que fazer o ingress desses nodes manualmente. É... isso abria algumas opções, talvez ficou meio duvidoso a proposta dele ali no começo, que é pra você poder usar realmente só um control plane as a service, você ingressar os seus nodes, tipo, uma parada meio multi-cloud, de você ter lá os seus... seus nodes no metal mesmo, no seu serviço de bar metal, é... ou em outros providers de cloud, todo mundo se comunicar por meio do EKS. É... requeria algum algum tipo de engenharia, mas funcionava. O Emuvoluiu, e agora ele trabalha... ele gerencia os nodes pra você, em forma dos node groups, que a gente vai... que a gente vai abordar aqui também. Além disso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre VPC, porque desde o primeiro vídeo eu dei uma conversada e que esse curso não ia ser tão hello world, eu ia apresentar alguns conceitos a mais que alguém precisaria ter pra gerenciar esse serviço no ar, e a gente vai falar bastante sobre VPC, sobre networking em geral. É... E eu vou definir algumas regrinhas, que são regrinhas que eu acredito. Eu, Matos Fidelis, pode ser que aí na sua empresa não faça sentido. Pra mim, na maioria das vezes, faz, mas nada do que eu vou falar aqui é regras. A gente vai conversar aqui sobre a criação de clusters e... e... sustentação de clusters é... Nenhuma aplicação deve ser diretamente acessível via internet. É... nosso cluster, ele vai ser deployado em subnets privadas, e... e ele só pode ser acessido através do Ingress Controller que a gente vai provisionar, que vai ser o ILS, o Application Load Balance, e ele vai ser a única porta de entrada de serviço de DMZ da internet pra dentro do nosso cluster. Nosso cluster também vai ser provisionado em multi-AZ, ou seja, a gente vai usar duas AZs da AWS. Eu vou deixar ali meio fácil pra caso você queira mudar a região que você quer fazer deploy, quantas AZs você quer utilizar e etc. A proposta vai ser essa também, a gente vai sair com um template de terraform, que é customizável pra você aplicar no cenário, no seu cenário do dia-a-dia. A gente vai funcionar como? Falando de VPC. A gente vai precisar... A gente vai fazer o uso de quatro subnets, duas privadas e duas públicas. Mas por que isso acontece? Eu te disse que o nosso cluster só vai ser deployado em subnets privadas, e isso não vai mudar. Mas os que a gente vai utilizar pra deixar esse cluster production ready, eles necessitam de ser deployados em subnets públicos. Como, por exemplo, o roteamento de saída do cluster. Ele vai precisar sair pra internet. E a gente vai fazer isso através de um recurso que é o NAT Gateway. O NAT Gateway, ele é um appliance de rede da AWS, tipo o modelo NAT. E a gente vai fazer todas as nossas subnets privadas encaminharem o tráfego de saída, que por sua vez vai estar deployado em uma subnet pública, pra ele poder ter acesso à internet e encaminhar o tráfego pra onde ele precisa. A questão de alguns outros componentes da AWS, por exemplo, o ALB, por mais que as subnets associadas àqueles recursos de load balance estejam apontados pra subnets privadas, ele precisa ter, obrigatoriamente, uma subnet pública na mesma zona da sua subnet privada, pra ele fazer deploy do load balance e assim poder encaminhar o tráfego pros IPs, pros nodes, pros target grupos correspondentes que estão nas subnets privadas. Ou seja, sempre que você faz o deploy de load balance, a AWS vai lá e vê as Zs que você quer usar, vê as subnets que você quer usar, e faz o deploy do load balance numa subnet pública daquela mesma Z, pra ele poder encaminhar o tráfego pro subnet. Bom, eu acho que é só isso. Vou botar a mão na massa. Esse é o primeiro teste. Fala, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai botar a mão na massa sobre aqueles assuntos que a gente discutiu anteriormente. Como eu expliquei, esse projeto vai ser desenvolvido em módulos. A ideia é que cada aula a gente entregue um módulo e a gente vai componentizando a entrega do nosso cluster. Vai entregando recursos modularizados conforme a gente vai desenrolando e desenvolvendo o nosso projeto. Só que, antes de mais nada, a gente vai precisar fazer algumas configurações mais genéricas pro funcionamento do Terraform. A versão do Terraform que eu tô utilizando aqui é a 12.21, só que todas a partir da 12 vão funcionar. Pelo menos até 2020, enquanto não lançam a 13. Todas as 12 até o momento funcionam. Eu vou entrar aqui no meu workspace. Eu vou criar o diretório TerraformandoEKS, onde a gente vai desenvolver nosso labzinho. Show! Aqui, eu já vou dar um git init, que é pra gente já começar a versionar as entregas que a gente for fazendo nesse cara. A ideia é que eu já lance esse vídeo aqui, já tendo o repositório lá pra gente ir acompanhando a nossa evolução de uma forma versionada. Eu vou criar aqui uma estrutura básica de arquivos, que vai ser o variables.tf, onde a gente vai definir algumas configurações mais globais. O modules.tf, onde a gente vai definir os nossos módulos e passar argumentos entre eles. Eu vou criar aqui o output.tf, que a gente vai usar mais pra frente pra exportar e printar algumas informações pra quem executar o nosso projeto. E por último, inicialmente, o provider, onde a gente vai definir os provedores que a gente vai utilizar nesse curso, que nesse caso são a AWS. Já vou criar eles aqui. Agora eu vou criar o diretório modules, onde a gente vai definir um caminho base pros nossos projetos, pros nossos módulos. O primeiro deles sendo o network. Já vou criar alguns arquivos padrões aqui dentro do network, que vai ser a mesma estrutura que a gente vai trabalhar com modos de input e output de informação, de dados e de referências de recursos criados na nuvem, no caso a AWS. Eu vou criar aqui o variables.tf e o output.tf dentro desse cara. Basicamente, nossa estrutura vai ficar assim. Alguns arquivos genéricos, nosso primeiro módulo e a estrutura mínima pra criação de um módulo. Vou abrir o VS Code aqui pra ajudar a gente durante o desenvolvimento. Vou ajeitar essa cadinha pra cá. Vou abrir o VS Code aqui pra cá. Show. Inicialmente aqui no variables.tf eu vou começar a criar algumas variáveis que a gente vai reaproveitar durante o desenvolvimento de todos os módulos. Eu já vou criar aqui esse cluster name. Que ele vai ser basicamente o nome do projeto. Eu já vou definir um default aqui pra ele. Que vai ser Kubernetes Demo. E uma outra variável aqui que vai ser bem importante, que vai ser a AWS Region. Que pra esse lab aqui eu vou estar usando o Virginia. Show. Agora aqui no Provider.tf eu vou estar definindo aqui o Provider AWS. Passando aqui a região que a gente vai estar utilizando pra criar. E já tá passando como argumento aquela variável que a gente definiu anteriormente. Que é a AWS Region, que é a AWS Region, que é a AWS Region, já usou ela aqui como referência. Dentro do modules eu vou criar a primeira referência do módulo que a gente vai estar... que a gente criou. Eu vou criar aqui o módulo Network. A source dele, eu vou apontar aqui pro caminho relativo do que a gente criou, módulos.network. E eu vou aproveitar aqui e passar como argumento... Quester name e a AWS Region, que a gente vai utilizar bastante. AWS Region, certinho. E agora eu tô enviando essas informações pra lá. Eu preciso recebê-las de alguma forma. Declarar no módulo que eu vou receber esses caras de alguma forma. Então eu já vou criar esse cara aqui. Custer name. Variable. AWS Region. Certinho. Então o que a gente fez? Definiu algumas variáveis padrão. Configuramos nosso provider dizendo que a gente vai utilizar a AWS. Definimos nosso primeiro módulo. E já passamos algumas variáveis que a gente criou, que é o cluster name e a AWS Region, pra lá. Recebemos esse cara aqui. Inicialmente é isso que a gente vai fazer. Antes de mais nada eu vou dar um Terraform init. Pra gente baixar o provider que a gente vai estar utilizando no momento. E a AWS. Atualmente tá na versão 2.58. Temos esse cara aqui. Agora a gente vai dar um Terraform validate. Pra checar a sintaxe do que a gente fez, tá certo. Configuração válida. Ok. Só que até algum momento a gente não criou nada. Então a gente vai criar nossos primeiros recursos aqui dentro do módulo network. A gente vai criar um arquivinho chamado vpc.tf. Aqui nesse cara a gente vai criar um resource, a AWS vpc. Aqui a gente já vai começar a utilizar recursos do Terraform. Aqui a gente já tá fazendo referência. Eu quero criar um recurso da AWS vpc. Aqui a gente precisa definir algumas coisinhas. Como por exemplo o cdr block. Por padrão eu sempre utilizo 10.0.0.0 barra 16. Esse range aqui é simples, não é muito complicado da gente lidar com ele e já fica bem na cabeça. E o barra 16 é o barramento máximo que a gente consegue chegar na AWS em questão de quantidade de pcs dentro de uma vpc atualmente. Além desses caras, eu vou configurar essas duas variáveis. que são adicionando suporte de DNS para a nossa rede. Esses caras não vão fazer muita diferença nesse primeiro lab. A minha ideia é também criar uma série de vídeos desse mesmo formato focados para estrutura e arquitetura de networking na AWS. Quem sabe a gente pode aproveitar e eu explico mais ou menos como vai funcionar esse carinha. Aqui também eu vou definir umas tags. A tag é a única tag que eu vou definir por enquanto. Vai ser esse cara aqui. Eu vou usar um format. Adicionar aqui vpc. O que eu fiz aqui? Eu adicionei uma tag, coloquei um format aqui, uma variável string. No caso vai ficar kubernetes demo traço vpc quando a gente aplicar. Certo? Certo. Agora aqui eu vou dar um init mais uma vez. Talvez está tudo ok. E vou dar o nosso primeiro apply. Auto approve. Bom, aplicou nossos recursos aqui. Agora a gente vai lá no painel da AWS para ver esse cara. Painelzinho das vpcs. Aqui tem uma subnet além da main aqui criada. A gente já tem aqui nossa subnet kubernetes demo vpc com o barramento que a gente criou aqui agora. Beleza. Próximo passo que a gente tem que fazer sempre que a gente vai criar uma vpc é criar as subnets desse cara. Como eu falei anteriormente, a gente vai trabalhar com duas públicas e duas privadas. Eu vou criar inicialmente a estrutura delas aqui. .tf Eu vou começar pelas públicas. Basicamente eu vou definir um resource chamado AWS subnet. E ela vai se chamar aqui para mim public subnet 1a. Nessa demo a gente vai usar a Virginia e o assist 1a com as zonas A e C. Aqui eu preciso definir para ela a vpc.id, que essa subnet vai ser criada. Eu já vou fazer associação aqui com a aws vpc cluster vpc.id, que é esse cara aqui que a gente criou. A aws vpc, cluster vpc, cluster vpc. E aqui o atributo id, que é o identificador único da vpc dentro da nossa conta dentro da aws. Aqui, da mesma forma, como eu defini dentro da aws o range total do barramento da minha rede, eu preciso dizer para essa subnet qual que vai ser o range dela. E aqui, por padrão, como convenção, padrão não, por desculpa, eu vou usar o 10.0.0.0.20. Esse cara aqui, basicamente, vai dar para a gente 4.091 IPs. Eu não me lembro muito bem, já é bastante coisa para a gente brincar. Aqui, como é uma subnet pública, eu vou deixar essa opção habilitada por padrão, que vai ser o true, que é mapear um IP público sempre que algum host for lançado dentro dela. Eu vou criar aqui a availability zone, que eu quero que ela pertence. Aqui, por padrão também, eu vou colocar um format, uma string, e já emendar um A aqui. Para aqui, colocar aqui o var aws-region. Ou seja, aqui, como a nossa aws-region é us-sist1, aqui ele vai colocar us-sist1 lá. E também vou fazer um esquema de tags aqui. Vou criar um atributo name e fazer, basicamente, o que a gente fez outra vez. Public. Uma. Vou passar aqui como argumento. Var.cluster. Certo? Eu vou fazer, mais ou menos, a cópia desse cara aqui e trocar para C. Colocar aqui um .16. Colocar aqui um C. Um C. Vou dar aqui um terraform e um apply. Para a gente entregar esses caras. Vamos esperar entregar aqui. E a gente já volta. Conseguiu entregar essas duas subnets aqui. Vendo aqui, a gente vem no painel de subnets. E a gente já consegue visualizar as duas aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema para as privadas. E aqui o meu private subnets. Basicamente, a gente vai seguir a mesma estrutura. Inicialmente, as subnets públicas e privadas não vão ter diferença nenhuma. A gente vai configurar isso depois. Eu vou criar aqui com o mesmo padrão que a gente usou. WS subnets privates. Subnets 1a. Vou passar aqui nosso VPC ID. O nosso CGR block. A gente vai seguir... O mesmo padrão que a gente definiu nos outros. Aqui são 1632. 20. 0.20. A gente tem a mesma estrutura entre todas as subnets. Tanto públicas quanto privadas. Aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema. Vai lá pedir de zone. Eu vou dar um format. Fazer aquele mesmo... WS region. E aqui nas tags. Vou fazer aquele mesmo cenário. Só que trocando o rewrite. Vou fazer aqui. Clar.cluster.name Vou copiar esse cara. E colar aqui. Trocando para C. 2 aqui. 2.48. E vamos entregar esses caras também. A ideia aqui é a gente for criando recursos e entregando de pouquinho em pouquinho. Eu acho essa uma maneira produtiva de se desenvolver receitas de Terraform. Não só de Terraform. Para durante o desenvolvimento fazer esse apply incremental. Eu acho que é uma dica muito legal para quem está começando. Para quem está começando também não. Para quem é experiente também. Eu acho que é uma forma muito legal de ganhar tempo e evitar de você fazer um monte de código e acabar percebendo que eles estão errados depois e você ficar caçando um monte de erro por aí. Vou dar uma atualizada. aqui a gente vai começar a trabalhar na diferenciação do que vai ser uma subnet pública e uma subnet privada e como a gente vai fazer tecnicamente essa diferenciação. Bom, como eu expliquei anteriormente, as subnet públicas vão sair para a internet, elas vão ser diretamente acesivas para a internet e as subnet privadas não. Só que as subnet privadas elas precisam chegar à internet de alguma forma. E como que a gente vai fazer isso? Através de routing tables e criando alguns recursos dentro da nossa network que vão possibilitar isso. O que são isso de primeiro momento? Iniciando pela subnet pública. A gente vai criar um cara chamado internet gateway, onde a gente vai associar nossas rotas de toda a saída das subnet públicas para o internet gateway. E depois a gente vai fazer o mesmo esquema para subnets privadas utilizando o NAT gateway. A gente vai criar um NAT, que é um appliance que faz rotinamento NAT e associar todo o tráfego de saída das nossas subnets privadas para o NAT gateway. E esse NAT gateway vai ser deployado em uma subnet pública que eles, por sua vez, vão conseguir se comunicar com a internet. Eu acho que vamos tentar fazer essa parada ficar um pouquinho mais clara aqui no código. Aqui eu vou criar um arquivinho chamado internet.tf, onde eu vou criar um resource chamado aws-internet-gately. .gw Vou fechar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. .vpc-id vou passar aws-internet-gately.vpc.id Esse cara é bem simples de ser criado. Agora eu só vou adicionar umas tags para a gente conseguir encontrar ele de uma forma visual. Por enquanto esse cara só vai ter essas tags. Vou fazer a mesma parada que a gente fez para os outros recursos. .ично-internet-gately.vpcs-good.vpc-id aplica aqui, basicamente a gente vai estar criando o Internet Gateway, chamando ele de ClusterName, Internet Gateway, Kubernetes Demo, Internet Gateway, e basicamente é isso. Enquanto esse cara aplica aqui, eu já vou adiantando os outros recursos, eu vou criar um outro recurso, chamado AWS Rout Table, a gente não vai utilizar nenhum recurso main, da AWS, por padrão e por boas práticas, não é recomendado, a gente está utilizando os recursos que já vem na VPC, na AWS por padrão, se for uma coisa muito boa, uma POCzinha pode usar, mas em ambientes mais enterprise, em ambientes mais complexos, não é muito legal usar. Então a gente vai criar uma Routing Table para o nosso Internet Gateway, seguindo aqui passando qual VPC ela vai ser associada, esse passo aqui eu não vou comentar mais porque eu já vou fazer direto, porque sempre que a gente criar um recurso de rede, a gente tem que associar ele à rede que a gente está criando esse recurso, então eu não vou pular esse cara, eu sempre vou estar criando aqui nosso VPC ID conforme for aparecendo a necessidade. esse cara aqui, eu vou chamar ele de public route name, já vou criar esse cara, essa Routing Table, e vou criar aqui agora, Source AWS Route, vou estar criando aqui uma rota chamada Public Internet Access, que eu vou estar associando a Routing Table ID, a nossa Routing Table que a gente acabou de criar, aqui é uma parte muito importante que a gente vai estar informando qual necessariamente vai ser a rota que a gente vai estar atrelando para esse cara, aqui eu vou estar utilizando o range, o barra zero, que é basicamente toda a range de internet, que a gente vai estar fazendo para esse cara e informando o gateway ID, que vai ser o gateway ID, que vai ser internet gateway gw.id, então recapitulando, o que a gente fez agora, a gente criou um internet gateway, um recurso internet gateway, a gente criou uma routing table para a gente conseguir criar nossas rotas, a gente criou uma rota para esse routing table, dizendo, cria uma rota nesse routing table que a gente criou aqui do internet gateway, sempre que vier um destino com o cdr barra zero, envia para o meu internet gateway, e é isso que faz a gente criar uma porta de saída de internet para uma subnet nesse caso. Agora a gente vai voltar aqui na nossa public, onde a gente vai associar a nossa regra, a nossa subnet. eu vou criar aqui um AWS hall table association, é um nome meio grande, eu vou criar aqui public 1a, vou diminuir aqui para que você enxergar melhor, public 1a, eu vou criar aqui, eu vou dizer aqui ó, associar essa subnet ID aqui, public subnet 1a, .id, a routing table, table ID que a gente acabou de criar, que eu já esqueci, eu vou pegar aqui, public subnet table, localhost table, então o que a gente fez aqui, foi criar uma associação, da nossa subnet A e agora da subnet C, para a tabela de rotas que a gente acabou de criar anteriormente. Vamos entregar esse cara E vamos conferir no painel Assim estiver pronto Bom, entregamos aqui A gente vai agora no painel da AWS Vou procurar aqui pelas nossas route tables Dar uma conferida A gente criou aqui nossa Kubernetes Public route Duas subnets associadas As rotas que a gente criou aqui Foram a da range Da nossa subnets, se vier um IP No nosso range O rotinhamento vai ser local, essa regra é default Se vier qualquer rotinhamento fora esse Do barra zero, ele já vai entender Que é um rotinhamento externo e vai mandar a gente Para o nosso internet gateway Agora a gente vai fazer A última parte desse A penúltima parte Desse cara, que a gente vai fazer o mesmo Trabalho que a gente fez com as subnets Públicas para as subnets privadas É claro que vai ter algumas Outras coisinhas que a gente vai ter que Se preocupar no caminho Que eu já vou Vou aqui Esse cara para cá Eu vou criar um outro arquivinho aqui Que vai se chamar NatGateway.df Esse cara aqui a gente vai criar o recurso De rotinhamento NAT Que eu comentei anteriormente Eu vou criar aqui em resource AWS NATGateway O processo vai ser muito parecido Com o que a gente fez do internet gateway Só que antes Eu vou precisar fazer um outro esquema Vou comentar esse cara aqui Para a gente sair por um IP fixo De um rotinhamento NAT E a gente vai precisar Criar um outro recurso Opa Resource Que é o AWS EIP O que é um AWS EIP? Ele é um IP válido para a internet E depois que esse cara que tiver criado A gente vai associar Esse IP externo A nosso NATGateway E isso faz com que Que todo o tráfego de saída Do nosso cluster Saia para um IP único Isso é muito legal Quando você tem integração de parceiros Você precisa limitar um firewall Dos dois lados, etc E funciona dessa forma Como a gente vai fazer esse esquema Todo o tráfego de saída Para a internet Do nosso cluster Independente do pod Do pod Do container De algum bastion host De algum outro recurso Que a gente fazer Deployar dentro dessa VPC A partir dessa internet privada Vai sair sempre Por um IP Por um IP único Eu vou criar aqui A WSIP A WSLASTIC IP Esse cara é bem Bem simples de ser Criado Eu vou colocar aqui O VPC igual a true Que é Para colocar ele dentro De um contexto De VPC A tag E vou adicionar Uma tag para ele Name Aquele mesmo esquema Vai ser Kubernetes Demo E IP É só para a gente ter Uma identificação visual E a gente não perder Essa referência Durante o nosso desenvolvimento Aqui eu já vou dar um apoio Para ver se está tudo ok Enquanto ele carrega Eu já vou aqui terraformar O nosso NAT gateway Voltar para ele Na verdade É Eu vou precisar aqui Uma location ID Referenciar Nosso VPC IP Que a gente acabou de criar Ele já vai nascer Referenciado por esse cara Eu vou Eu preciso referenciar Para ele também A subnet Que ele vai precisar Ser deployado Por mais que Esse cara Sirva para subnets privadas Ele precisa Obrigatoriamente Está Alocado Ele seja Deployado Numa subnet Pública Que eu vou usar Aqui nessa Subnet A Não tenho padrão Para isso Vou usar o A Porque ele vem primeiro Apenas E é isso aí E aqui O último passo Vou copiar aqui Para não ficar Me repetindo muito E vou mandar aqui Um tags Um NAT gateway Para ele ser Deployado Da mesma forma Vou dar um apply Enquanto eu entregue Esse cara A gente vai Entregando Um outro recurso Que vai ser A mesma forma Que a gente Fez Nas subnets Públicas A gente vai Criar Uma routing table Seguindo os mesmos Passos A gente vai Criar Aqui no tags Que a convenção Deixa eu pegar Aqui na public Como que a gente Criou Um padrãozinho Mínimo Routing route A gente vai Criar A gente vai criar A WS Route A gente vai criar Uma rota Para esse cara Chamada Route Não É resource Chamada Not Routing 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 A esse cara Que a gente Criou Agora Vamos fazer Aquela Mesma Lógica Que é Destination Cdr Block A gente vai Tratar Da mesma Forma Todo Recurso Que for Barra Zero Ele vai Encaminhar Para esse Route Table Que por sua Vez Vai encaminhar Para o NAT Que por sua Vez Está no modo Da sua Inete Pública E vai Encaminhar Esse tráfego Para a Internet Mat Gate ID A gente Associa .id Ele deu Aqui Um Errinho Eu errei O recurso Ele O parâmetro Ele é Ele se chama ID Aqui no allocation ID Eu coloquei Allocation ID VPC .ip .allocation ID É ID Por isso que deu Erro de novo Só continuo aqui Allocation ID AWS IP O nome do recurso VPC IP .id Enquanto ele entrega aqui A gente vai definir a última parte Do nosso módulo de networking Que é o output Que são os recursos que a gente vai exportar Para ser consumido pelos outros módulos Aqui basicamente A gente vai exportar Tudo que a gente fez Cluster VPC Esse velho aqui Que a gente vai fazer AWS VPC .cluster VPC A gente está exportando Todas as referências Desse cara Para fora Para ser consumido Private Subnet Adabras Subnet Private Subnet Aproveitar Esse cara Para exportar A próxima Eu vou copiar Esse cara Aqui Trocar os Privates Por public Esse passo Ele é importante Porque a gente vai Criar alguns Outros recursos A gente precisa Associar As Subnet Que a gente quer Deployar os recursos E a gente vai Consumir A partir Desse carinha Aqui Enquanto a gente Espera entregar O NetGater Que demora Alguns minutinhos A gente Vai dar mais Uma geralzinha No código E depois acompanhar Pelo painel Da AWS Bom Entregamos Aqui Vamos só Vou dar um Validate Para Já deu Um chavuzinho Basicamente Eu copiei errado Aqui Precisa colocar O public Agora está certinho Private Subnet 1A E 1C Public Subnet 1A E 1C Validate Novamente Sucesso Agora a gente vai conferir Os mesmos recursos Que a gente fez Que a gente criou aqui Possivelmente A gente criou aqui Da nossa public A gente criou aqui Nossa private Com o mesmo esquema Só que o barra zero Encaminhando Para o nosso NetGater Que a gente criou Esse Todo o tráfego De saída Vai sair Por esse Elastic IP Aqui Ele foi Deployado No .12 Aqui Dentro No IP Da nossa Subnet A Que a gente pode Ver aqui Subnet Public A E por sua vez Tem uma Routing Table Que encaminha O tráfego Barra zero Para um Internet Gateway Que encaminha Para o mundo Bom Essa foi a aula Por aqui No próximo Modo A gente vai Começar Até entrar Mais No EKS Mesmo Ele tem De ser Um pouco Mais rápido Porque a gente Vai terraformar O master O serviço E depois a gente Segue terraformando Os node groups Trabalhando Alguns detalhes De otimização E depois a gente Passa para um nível De cabernetes Mesmo Onde a gente Vai fazer Deploy De alguns serviços Mostrar Algumas peculiaridades De lá E configurar Uns ingress controllers Além do ALB Para a gente Trabalhar melhor Bom Acho que é isso Muito obrigado pessoal Até a próxima Eu espero que Essa experiência Que tenha dado certo